Fala aí moçada, beleza? Hoje eu tô aqui com um cenário um pouco diferente, né? Porque o meu cenário, ele tá interditado, que ele meio que encheu de água, né? E aí eu tive que improvisar agora, tá? Hoje nós vamos fazer um tutorial da Power do anime Chei Salmé, né? Dá uma olhada nessa âninha da Giovanete. Agora se liga nesse tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neire. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá pra ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Bom pessoal, aqui nós estamos na primeira parte desse tutorial, tá? Aqui nós vamos fazer o desenho dela completinho, tudo certinho, tá? E outra coisa, né? Vai ter a parte 2 também, onde eu vou ensinar a coloração. Deixa ele nesse estilo aqui, todo bonitão pra você, beleza? Então aqui você não perde nada, cara. Se você é novo aqui e tá chegando aqui agora, não se esquece, né? Se inscreve aí no canal que dá uma força muito boa aqui pra gente, tá? E deixa um like nesse vídeo, cara. Merece demais, né? Afinal, todos esses vídeos dão muito trabalho de fazer. Então o seu like já ajuda demais a gente aqui, tá? Então é isso aí. Sem muitas delongas, vamos logo lá ao nosso tutorial. E vamos lá, moçada, desenhar a power do Shen Salman, hein? Seguinte, ó. Aqui a gente vai fazer aquele círculo inicial, né? Que a gente começa a fazer em qualquer desenho, tá? Eu vou fazer ela numa pose bem bacana, beleza? Então o que acontece aqui? Eu tô misturando duas referências. Uma é uma referência de fanart e a outra vai ser referência de anime, tá? Aqui essa referência que eu fizer, eu vou tentar deixar o mais parecido com o anime possível, beleza? Então tá, o círculo você vê que não precisa ficar totalmente redondinho, 100%, tá? O que você precisa saber é que ele tem mais ou menos 5 centímetros, tá? Aqui passa para 5,2 centímetros, mas 5 centímetros já resolve aí, beleza? E aqui é o seguinte, galera. Folha no tamanho A5, se você for fazer num A4, naquela folha grandona, Você faz o círculo com 10 centímetros e pronto. Vai acompanhando as métricas que eu vou passando aqui, beleza? Então é o seguinte, ó. Agora que a gente demarcou o círculo, aqui um pouquinho embaixo, você vai fazer duas linhas, tá? Vamos começar aqui fazendo essas duas linhas, ó. Essas linhas aqui são as linhas em horizontal, né? Que é as linhas deitadas. E eu vou fazer uma outra linha bem no canto aqui, tá? Em vertical e também curvada. Veja que eu tô seguindo mais ou menos a curva do círculo, tá? Só quando eu chego aqui embaixo que eu dou uma outra curvada um pouquinho diferenciada, beleza? Aqui é porque a pose dela vai estar um pouquinho de lateral, tá? Então a gente precisa fazer isso. Tá, vamos começar com o nariz dela. Por que, Gilmar? Fazer o nariz primeiro é o seguinte, galera. O nariz, ele vai dar pra gente uma noção bem legal de como vai ser o restante do rosto dela. Inclusive o espaçamento pra o olho, tá? Então o nariz dela eu vou fazer assim, ó. Um pouquinho empinado, certo? Porque o nariz dela é assim, tá? Um pouquinho empinadinho, ó. Vou fazer bem curvadinho aqui embaixo. Lembrando que eu tô pegando referência do anime e de um fanart, certo? A partir do momento que eu faço esse tracinho do nariz, eu vou descer um pouquinho já pra o lábio superior dela. Que é a parte de cima do lábio e eu vou fechar aqui, ó. Pronto. Beleza. Chegando aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar só a fazer o traço da boca, né? E aqui embaixo eu vou fazer o traço do lábio inferior, né? Que é o lábio de baixo, tá? Então a mesma curvinha, certo? Por enquanto eu vou deixar aqui. Eu não vou fazer o traço do queixo ainda. Por quê? Aqui agora eu já tenho o que eu queria, né? Que é a definição mais ou menos da lateral do rosto dela, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse lado a gente vai ver um pedacinho só, um pouquinho só, né? Do olho dela, tá? Então eu vou fazer essas linhas aqui que são representativas pra o olho dela. Juntamente com essa parte que é da íris, né? Da pálpebra também, tá? E da pálpebra não, né? Da íris e da pupila, né? Vai ser aqui a íris, enfim. Beleza. Aí aqui agora, galera, antes de eu fazer o outro olho, é legal a gente saber um espaçamento bom pra isso, tá? E pra você dar esse espaçamento, tá vendo a boca aqui, ó? Você meio que imagina uma linha nessa parte e aí você marca esse traço, tá? Marcou esse traço, passa um pouquinho aqui. Não tem uma distância certa pra isso, tá? Isso aqui você só vai demarcar mesmo. Mas olha só, é mais ou menos, né? Um pouquinho depois do centro do círculo, tá? E aí agora eu posso trabalhar o olho dela aqui. Então vou pegar, né, essa base do olho dela. Lembrando que o olho dela é bem curvadinho nessa parte de cima, ó. E aqui atrás ele gera uma outra curva pra fora, ó. Então ele vai ficar tipo uma onda, né? Como se fosse uma ondinha, tá? Essa parte de cima do cílio dela, a gente sabe que ele é bem escuro, né? Bem forte. Então eu vou fazer ele já escurecido aqui pra ficar bom pra vocês aí, certo? Vamos fazer também os tracinhos, né, dos cílios. Os pelinhos dos cílios também assim pra frente, tá? Eu vou fazer dois assim pra frente, certo? E aqui pra trás vão ser mais dois. Contando com esse final ficaria três, tá? Então aqui a gente já tem esse detalhe dos cílios. Eu vou fazer aqui também que fica legal, tá? Eu vou fazer dois desse lado aqui, certo? O traço do anime é o seguinte, galera. Ele pega aqui, ó, na parte de baixo. Você pode pegar, pode puxar, né? Uma curvinha aqui leve também, tá? E quando você chega aqui mais ou menos no meio, um pouquinho depois do meio, você pode fazer só uns tracinhos de cílios também, ó, acompanhando o restante do olho, que fica legal, tá? Vai ficar bem parecido, bem próximo com o traço do anime. E fica até mais legal no desenho, né? Beleza. Chegou aqui agora, a gente demarca a íris dela, tá? Que é aquela bolinha do olho, beleza? Então eu vou fazer aqui, ó, depois do centro, como se ela estivesse olhando pra você mesmo que tá desenhando. Essa parte aqui também é a parte da íris dela, que a gente já desenhou aqui, né? Então não tem muito o que mexer. Então veja só que já tá bem bacana aqui, né? Agora eu vou dar uma manha bem legal pra você fazer a base do rosto dela, ó. Tá vendo essa linha que a gente puxou, que seria a linha do olho dela aqui? A parte mais difícil é essa base do rosto. Depois a gente consegue fazer bem de boa. Tá, então é aqui mais ou menos que vai ter aquela curva do rosto, tá? Que é aquela curva que vai pra o queixo dela, tá? Então eu vou puxar aqui, ó. Beleza. O queixo dela é arredondado, certo? Você faz um pouquinho arredondadinho mesmo, tá? Então, como eu falei, essa parte é onde vai curvar, né? Então eu vou puxar um pouquinho dessa curva aqui. Beleza, olha só como já tá ficando. Outra dica bacana é você puxar daqui, ó. Da ponta do nariz, você vai imaginar uma linha descendo até essa parte, né? E a gente tem a linha da ponta do olho, não é isso? Então essa base aqui é onde a gente vai trabalhar a orelha dela. Então eu vou fazer a ponta da orelha dela aqui, ó. Tá? Beleza. Aqui eu vou gerar uma leve curva pra orelha, né? E aqui em cima eu vou fechar essa base da orelha, ó. Beleza. Já fizemos aí a base principal da orelha. Agora aqui dentro eu vou colocar detalhes, né? Aqueles detalhezinhos bem simples também de fazer aqui por dentro, né? Que é a parte do ouvido lá dentro, né? E uns tracinhos aqui pra definição da orelha e já fica legal. Beleza. Por enquanto nosso desenho já tá muito bom, né? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Um tracinho de narina desse lado. E vamos fazer aquela mecha de cabelo que passa aqui por ela, ó. Agora você vai ver que já vai começar a ficar mais parecido com ela no anime, tá? Então essa mecha ela passa bem da parte do rosto, tá? Eu vou voltar essa mecha, certo? E à medida que eu vou voltando, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um traço até essa parte de cima e vou pegar outro traço aqui de baixo, ó. E vou deixar um pouquinho mais longo essa parte da mecha dela, tá? Beleza. Então aqui eu já tenho outro tracinho de mecha da Power, certo? Aqui se você quiser você pode fazer uma mechinha separada. Eu não quero, acho que não fica legal. Vou deixar assim toda fininha mesmo. Já fica bacana, tá? Vou subir um pouquinho esse detalhe e tá legal. Lembrando que o cabelo dela é o seguinte. Ele tem um penteado que é assim, ó. Ela vai descer o traço do cabelo, né? Ó. Beleza. E quando você chega mais ou menos em uma base, que legal, né? Depois do olho, ela tem uma outra mecha que desce também direto aqui, ó. Tá? Então vou descer essa outra mecha aqui também, certo? Pronto. Isso aqui a gente trabalha bem no desenho, tá? Vou curvar ela pra trás e não vou mexer muito porque esse restante do cabelo a gente vai mexer quando fizer a base do corpo, tá? Por enquanto você deixa assim. Essa outra parte do cabelo eu também não vou mexer agora, tá? Então como eu falei, já é bom a gente fazer logo o corpo pra gente poder definir as outras partes, tá? Então é o seguinte, ó. O pescoço dela. Tá vendo esse traço dessa mecha aqui? Eu vou puxar um traço do pescoço dela aqui um pouquinho na frente só, tá? Beleza. Lembrando que aqui agora eu vou trabalhar um esboço manequim, né? Que é uma coisa que eu ensino muito no meu curso, tá? Pra quem não conhece aí, eu tenho um curso de desenho que eu ensino muito sobre essa forma de esboço que é onde você vai aprender a fazer 100% dos seus desenhos, cara. Somente com essa forma de esboço e, claro, né? Várias outras formas caso você não se adapte, né? Você pode se adaptar a outras formas de esboço também. E, velho, lá tem desenhos de esboço com formas geométricas, desenhos quadriculados, enfim, várias formas. E também, cara, uma coisa legal do meu curso de desenho é que você pode fazer a coloração dos seus personagens também da forma que você quiser e também, velho, você pode até pintar em camisas porque isso eu ensino lá também, tá? Então é só me dar uma chance aí clicando no primeiro link da descrição. Então veja, como eu falei, é esboço manequim, né? Então o que eu tô fazendo aqui? Eu tô meio que imitando um boneco, tá? É como se a gente fosse desenhar agora uma bonequinha aqui, certo? Pra gente poder fazer o nosso desenho, tá? Aqui eu poderia fazer até a linha do pescoço, ó, mas não adianta muito, né? Porque vai ter o cabelo por cima. Aqui eu só vou representar também a parte do manequim dela aqui pelas costas. Por que? Vai ter o cabelo aqui na frente, não vai importar muito essas partes, tá? Aqui vai ter a roupa dela também. Mas é bom a gente saber fazer isso aqui, ó, porque aqui a gente pega uma proporção bem bacana no nosso desenho, certo? Bom, beleza. Não importa se o seu ficar grande ou pequeno nessa parte, o que importa é na hora de fazer os detalhes, tá? Que aí você vai ter que fazer certinho. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui se chama borracha limpa tipos, tá? Eu vou deixar esse esboço que eu fiz bem clarinho, certo? Porque eu vou colocar outros traços por cima dele, tá? Então eu deixo ele bem clarinho que vai ser bem mais útil pra mim dessa forma, beleza? Então é o seguinte, ela tá com aquela roupa dela, né? Que é uma roupa que tem o terno, é basicamente um terno, né? Enfim, não sei se é uma roupa colegial, enfim, é a roupa de trabalho deles, tá? Então eu vou descer esse traço da roupa. Na referência que eu peguei, pra pegar essa posição, ela não tá usando essa roupa. Eu que tô colocando aqui agora mesmo, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Aqui a parte do colarinho da roupa. É claro, a gravata a gente não vai ver, né? Porque a gente já sabe o motivo, que é o ângulo da personagem. Aqui eu vou descer traço de costura da roupa. Veja que por mais que a gente tenha feito o bonequinho, a gente pode fazer uma variação nos traços, tá? Então é o que eu vou fazer aqui um pouco. Vou trazer um pouquinho mais pra frente, certo? Pra ficar mais bonito. Tá, aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu já tenho esses detalhes aqui, eu vou descer mais ou menos até a metade do braço, certo? Quando eu desço até a metade desse braço. Aqui agora eu sei que ela costuma andar com a roupa um pouquinho solta no ombro, tá? Então eu vou fazer essa outra parte da roupa, né? Que ela tem um casaco por cima, tá? Ele vai tá um pouquinho acima do ombro, certo? Então eu vou começar a colocar outros traços de curvaturas aqui. E por que eu não tô trabalhando muito essa parte? Porque aqui vai ser cabelo dela, tá? Então por enquanto você vai colocando esses traços que eu tô colocando aqui, certo? Depois a gente vai fazer outras coisas. Tá, aqui eu vou trabalhar com duas dobras assim, certo? Duas dobras grandes, né? Que é essa primeira e essa segunda. E aqui agora eu vou meio que continuar o traço do casaco dela, né? Da manga comprida dela. Simbolizando o traço do braço dela aqui também restante, tá? Então aqui a gente já vê uma outra parte de roupa. Uma outra dobra de roupa, tá? Beleza. Ó, vamos pegar aqui dessa parte da orelha dela. E vamos trazer o detalhe do cabelo dela aqui pra baixo, certo? Aqui agora a gente vai trabalhar muita coisa sobre esses detalhes do cabelo, tá? Lembrando que o cabelo dela é bem grandão, né? O cabelo dela passa da altura das costas delas aqui, ó. Até lá embaixo mesmo, certo? Vou fazer essa mecha separada. Aqui pelo meio eu vou colocar mais uma mechinha separada. Porque o cabelo dela é assim, né? A gente pega o traço com essas mechas separadas, tá? Que aí vai dando um destaque ainda maior à personagem, certo? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma mechinha e eu vou trazer pra cá, ó. Ó, é como se essa mecha estivesse lá na frente dela, tá? E a mecha dela vai ficar assim, separada também, certo? Pronto. Vou trazer essa mecha até atrás da orelha. E lembra que essa aqui já é uma outra mecha dela também, né? Aqui ela vai ficar voltada pra trás. E eu vou subir essa parte aqui, ó. Pegando essa base de cima da orelha. E eu vou levar. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, pra não ficar complicado pra vocês, ó. Eu vou apagar essas partes que não precisa mais, tá? Que aí vocês vão ver que vai ficar bem legal. Pronto. Veja só. Ficou massa, né? Aqui agora a gente já consegue enxergar direitinho. Lembrando que isso aqui é uma mecha de cabelo, tá? Olha só. Pra ficar mais bacana ainda, vamos fazer uma outra mecha assim, ó. Separadinha, tá? Depois na lineart eu vou ajeitar tudo aqui. E vocês vão ver certinho sobre esses traços dessas mechas separadas. Beleza? Bom, mas por enquanto é isso aqui. Aqui por dentro também vai ter traço de cabelo, né? A gente vai fechar aqui e já tá legal. Tudo isso aqui é traço de cabelo, tá? Aqui agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo essa mecha que tá subindo aqui? Você continua subindo ela até mais ou menos a altura da cabeça que você fez, tá? E aí tem os chifres dela. A gente vai colocar agora os detalhes dos chifres, tá? Então primeiro, vou colocar esse primeiro aqui. É bem triangular, né? É bem pontiagudo, não tem muito o que fazer sobre essa parte dos chifrezinhos dela aqui, certo? Vou fazer uns detalhezinhos de cabelo assim também, né? Que demonstra muito também no anime, tá? Vou colocar mais alguns traços aqui também, ó. Do cabelo que eu acho que vai ficar massa, certo? E aqui do outro lado agora, galera, eu vou puxar outro detalhe de chifre. Só que o que acontece? Eu vou subir aqui agora o detalhe de cabelo dela, tá? Ó, vou subir e vou fechar essa parte de cima, tá? Antes de fechar, no caso, inclusive eu desenhei o chifre já pequeno, né? Não é tão pequenininho assim, tá? E uma coisa legal de você saber é, tipo, antes de continuar, pra gente poder pegar o fio da meada certinho, vamos fazer a outra mecha dela descendo aqui, ó. Tá, essa mecha descendo aqui tá legal também. Vamos fazer aqui pela frente dela, né, ó. Detalhado também, tá? Vai estar aqui por cima da cabeça, certo? Vou fazer outra partezinha assim, ó. Curvado, tá? Onde a gente vai subir também mais detalhes pra base da cabeça. Beleza. Olha só, tá ficando legal, né? Vai ficar muito bacana no final das contas, tá? Isso aqui tudo é mecha do cabelo, certo? Beleza. Passamos aqui por cima, né? Vamos emendar o traço do olho, porque ele fica quase bem escondido, né? Justamente por causa disso, por causa dessa mecha. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. A gente vai ter que definir, né? Pra ficar mais fácil pra gente, vamos definir uma altura pra o cabelo dela antes de colocar os detalhes dos chifres, tá? Então eu vou definir essa altura aqui, ó. Pra mim tá legal. Beleza. Aqui atrás eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer bem circular antes de continuar, tá? Ficou massa, ficou legal. E aqui agora a gente sabe que o cabelo dela vai ficar todo ondulado, né? Espetadinho, enfim. Vai descendo assim, ó. Vai mesclando mechas também. Então aqui eu vou descer essa base do cabelo dela, que é bem grandão, né, cara? Essa mechinha aqui eu vou emendar, tá? Ó. Beleza. Aqui na parte de cima agora eu vou fechar, né? Essa base do cabelo, que a gente já sabe o que é que tem que fazer, certo? Pelo que eu tô vendo aqui eu vou ter que crescer um pouquinho mais o ombro, mas aqui é pouca coisa. A gente mexe já já. E agora sim podemos fazer a base dos chifres dela, né? Que no caso vai ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais acima e um pouquinho maior, né? Eu tinha feito pequeno demais. Agora sim ficou legal, tá? E desse outro lado aqui a gente vai fazer o outro, um pouquinho voltado pra dentro, ó. E aí vai ficar bacana. Aqui já tá escondido por essa outra parte, tá? Então aqui a gente já tem essa base do cabelo da Power, beleza? Seguinte, ainda tem detalhes aqui pela parte do olho, tá? Que eu já vou fechar agora antes que eu esqueça, certo? Que é essa linha de pálpebra e também a sobrancelha dela, né? Sobrancelha dela é uma sobrancelha bem pontiagudinha, né? Assim, a frente é bem grossa e o finalzinho é bem fininho, tá? Vai ficar nesse estilo aqui. Beleza. Bom, como eu falei pra vocês também, eu vou ter que crescer. Aí o que eu vou fazer, cara? Eu vou só meio que desenhar tudo que eu já fiz aqui, só que mais largo, né? Eu vou deixar um pouquinho mais largo do que eu já tinha feito. Depois que eu deixo um pouquinho mais largo aqui, ó, aí eu vou apagar as partes que não precisar mais e aqui já fica ajeitado pra gente poder continuar o nosso desenho, tá? Beleza. Olha só como ficou massa essa parte do desenho dela, né? O desenho em si tá bem massa. É isso, velho? Então, ó, galera, seguinte. Ela tem detalhes no olho. Os detalhes do olho dela eu vou deixar pra fazer só na parte de coloração, tá? Porque eu vou fazer diretamente com lápis de cor, beleza? A base do cabelo dela, se você quiser também, você pode colocar mais traços por dentro, né? Pra deixar mais bonito, fica mais uniforme e linear também, né? Com esses traços de mechas, né? De fios assim por dentro, ó. Pode colocar grande mesmo que fica bem legal. E olha só, ficou massa, né? Aqui você poderia também, se você quiser, se tiver uma noção, você poderia fazer ela sorrindo, né? Com aquele sorriso dela com os dentinhos também ficaria bem massa, beleza? Bom, mas por enquanto vai ser só isso aqui, tá? Eu vou fazer uns outros detalhes também na parte de line art dela, só que no caso vai ser com lápis de cor E eu vou deixar pra fazer na base de coloração. Então você tem que ver o vídeo de coloração também, pra fazer uma coisa mais completa no seu desenho, tá? Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a line art dela, né? O nosso desenho tá basicamente pronto. E pra fazer a line art, eu vou deixar aqui bem clarinho o meu esboço. Em seguida eu venho com as canetinhas aqui, no caso eu tô usando da marca Stader, tá? Eu vou mesclar entre canetinha 03 e 05, beleza? A 03 eu vou usar pra fazer detalhes bem fininhos, aqueles detalhes mais simples do desenho Como parte dos cílios dela, detalhes do nariz, algumas curvinhas da roupa, enfim, algumas coisas E a 05 vai ser pra aqueles detalhes mais robustos, detalhes mais grossos E aí eu vou trabalhando no desenho, beleza? Bom, e é isso aí moçada, essa aqui foi a nossa parte 1 do nosso desenho Veja que ficou super bacana A parte 2, como eu falei, né? Eu vou colocar algumas coisas mais legais nela também Além de detalhes no olho, né? Na coloração Então não perde, tá? E não se esquece, cara, se torna meu aluno Que eu tenho certeza que você vai aprender essas coisas e muito mais Pode ter certeza, é uma coisa bem ampla lá no meu curso de desenho Vem lá ser meu aluno e fazer parte dessa família, tá? Aguardo vocês aí no próximo vídeo